Oi, eu sou a Giannini do G10, integramos o line-up do No-Blue Jazz Festival junto com o Mochiba. E pra gente é uma felicidade assim que não cabe nesse corpinho magro, tá? Tá dirigindo a noite com eles porque eu, particularmente, sou muito fã. O GTM, hoje eu espero que as pessoas curtam, estão um pouquinho mais intimistas, assim, são duas guitarras, bateria, voz, e tamo nessa, poxa, a gente tá muito feliz de em um ano de carreira tá tocando num festival como esse, o Go Jazz Festival, um festival que eu muito aprecio. Música Música